Você gosta de desafios e de criar soluções inovadoras? Participe do desafio Prototype 4.0. Estudantes da Rede Federal de Educação Tecnológica podem participar dessa competição com uma ideia inovadora para o desenvolvimento de modelos de negócios com foco na economia 4.0. Para participar, é necessário que você seja aluno de qualquer curso técnico ou de graduação do IFP, forme o seu time e faça sua inscrição através do site da competição. Cada equipe irá inscrever, via sistema eletrônico, uma ideia de modelo de projeto de inovação de acordo com as normas no edital. Serão 50 equipes selecionadas de todo o Brasil. As melhores equipes serão premiadas com uma imersão em um ambiente de inovação brasileiro com passagens e ajuda de custo pagas. Mostre o potencial transformador de suas ideias. Acesse fpi.edu.br e saiba mais.